Bom dia, boa tarde, boa noite, meus meninos e minhas meninas, nossos queridos alunos do quarto ano de Tereza Santana. É com muita alegria que a gente recebe vocês aqui para mais uma aula. Então acorda, menino, que a aula vai começar. Tá bem? Vamos à aula? Eu sou a Promete, né? Para quem não me conhece, mas hoje eu imagino que todo mundo já está me conhecendo, né? Todos os dias a gente tem encontro aqui marcado, né? Com as nossas videoaulas para facilitar o andamento das atividades de vocês, né? Então hoje nós teremos aula aí de linguagem. Olha o que que tem aí, que imagem é essa? Ah, tem um jornal aqui, não é, crianças? Será de que vai ser a aula hoje? Será qual vai ser o assunto? Já dá para saber. Vamos juntos! A escola fecha, mas o aprendizado não para. E para iniciar a nossa aventura, lembre-se que é muito importante ter organização e muita concentração. Vamos? Então se organizem, se concentrem e vamos à aula. Hoje vamos aprender mais sobre o gênero textual notícia e também vamos falar aí um pouquinho sobre as fake news. Mas primeiro, né? Antes da gente aprender sobre notícia, a gente tem que aprender primeiro o que que são gêneros textuais. Quem é que sabe aí o que que são gêneros textuais? Vocês sabem? Me conte! Fale aí no chat, coloque aí no chat para ver se vocês estão sabendo o que que são gêneros textuais. Você já se deram conta da infinidade de situações comunicacionais às quais nós somos expostos ao longo de nossa vida? Vocês já se deram conta disso? Pois é. A linguagem é um dos mais eficientes meios de comunicação, pois ela nos permite interagir com pessoas, assim como alterar nosso discurso de acordo com as necessidades do momento. O ser humano precisa e se sente, sente essa necessidade de interagir e comunicar-se com o outro. Foi aí então que surgiram os gêneros textuais. Os gêneros textuais não podem ser numerados, existem inúmeros tipos de gêneros textuais, visto que variam muito e se adaptam às necessidades dos falantes. Então, os gêneros textuais têm tudo a ver com a nossa linguagem, com a forma da gente se comunicar. Existem vários tipos de gêneros textuais e eles servem como uma forma de comunicação. Por exemplo, uma receita, um litro de receita é um tipo de gênero textual. Uma fábula, um livro que você vai ler ali, é um tipo de gênero textual. Uma carta é um tipo de gênero textual. O jornal que vocês pedem para ler é um gênero textual. O próprio jornal da internet, né, que vocês lêem aí de forma virtual, é um tipo de gênero textual. Então, são meios que a gente utiliza para a gente se comunicar. Existem inúmeros tipos de gêneros textuais. E aí nós temos alguns exemplos de gêneros textuais. Artigo, um conto, uma notícia, carta, resumo, biografia, fábula, poema, crônica, reportagem, e-mail, relatório, resenha, diário, ofício, piada. Tudo isso aí são gêneros textuais, certo? E a notícia? Agora que vocês já sabem o que são gêneros textuais, nós vamos aprender sobre a notícia. E para a gente dar início a esse assunto, a Pró trouxe aqui um videozinho para vocês. Vamos assistir? Quem? Quando? Onde? O quê? Como? Por quê? E aí, pessoal? Beleza? Professor Guga Valente na área aqui, mais uma vez, no Brasil Escola, para falar com você hoje sobre notícia. Antes de a gente entrar nesse gênero, propriamente dito, eu vou te convidar aqui para se inscrever no nosso canal e assinar as notificações para ficar sempre por dentro de tudo que a gente está fazendo aqui, certo? Beleza, obrigado. Bom, vamos começar então. Dando sequência aos textos jornalísticos sobre os quais a gente está falando, hoje eu vou falar sobre um dos mais importantes, que é a notícia. A notícia é um gênero muito conhecido, muito antigo, tá certo? E que tem como objetivo informar a sociedade sobre determinados acontecimentos, aqueles que são mais importantes. Se você prestar bem atenção, quando você pega um jornal, você vai sempre encontrar notícias sobre economia, sobre violência, sobre cultura, sobre bolsa de valores, sobre trabalho, sobre um monte de coisas nesse sentido. Então as notícias estão sempre informando aquilo que a população quer saber. A população tem interesse por aquilo ali, compra aquele jornal, então o jornal pensa naquelas notícias que vão servir aí ao público. E o objetivo é esse, deixar as pessoas minimamente informadas sobre o que aconteceu, pois como a gente vai ver, o gênero notícia não é um gênero exaustivo, ele não esgota o tema. Ao contrário, ele fala de modo bastante sucinto sobre. Na hora que a gente está redigindo a notícia, a gente tem que ser muito cuidadoso com as palavras. Isso porque esse texto tem como princípio ser impessoal e imparcial. Isso significa dizer que, impessoal, eu não me coloco no texto, ou seja, não tem primeira pessoa, o texto é referencial. Eu escrevo sempre na terceira pessoa. E ele é também imparcial, ou seja, ele não tem lado, ele não defende A ou B, esse ou aquele posicionamento. A notícia tenta ser o mais objetiva possível nesse sentido. Claro que a gente sabe que a própria escolha de palavras já vai fazer diferença em como é um texto. Quando alguém escolhe essa palavra em detrimento daquela, a gente sabe que isso vai fazer diferença em como o texto é lido. Mas, em princípio, isso é o mais importante para nós aqui, o texto é objetivo, ele é impessoal e ele é imparcial. Falando em objetividade, uma boa notícia é aquela que consegue dar o máximo de informações com o mínimo de palavras. Então, o jornalista, ele é uma figura que está sempre em busca de encontrar a palavra que consiga, de modo mais rápido, mais direto, consiga resumir aquilo que ele quer dizer, né, e possa ser o mais claro possível para o leitor. O jornalista tem como um dos seus principais trabalhos desenvolver um texto que seja fluido, um texto que não seja prolixo. Para quem não sabe, prolixo é aquela palavra que designa aquele texto que é muito enrolado, que demora demais a falar o que tem que ser dito, dá muitas voltas. Então, o jornalista tem um trabalho de desenvolver uma escrita que seja fluida, um texto que vá mais rápido e que vá mais fácil para que o leitor entenda aquilo que está sendo colocado. A notícia costuma ser composta de três partes. Título, subtítulo e corpo do texto. Claro que notícias mais curtas não costumam ter subtítulo. A gente tem ali o título e o corpo do texto apenas. Mas as notícias um pouquinho mais longas, a gente vai ter essas três partes. Bom, o título, como você sabe, é o nome do texto. Então, o jornalista vai tentar dar um título que não seja um título muito subjetivo, um título que seja muito... Eu vou ler aquele título e já vou conseguir chegar ao tema do texto, ao coração do texto. Mas eu ainda não sei sobre o que trata o texto. O título vai levar a minha curiosidade de entender melhor qual que é o objetivo daquele texto. E aí, título é um pouco diferente de manchete. A gente entende que manchete é um texto um pouco mais apelativo. É uma espécie de título que vai na capa dos jornais, em geral, para poder chamar mais atenção do leitor. Então, a manchete é um pouco mais agressiva. Às vezes, ela nem vai tanto direto ao ponto. Muitas vezes, a manchete, ela pega o leitor pela curiosidade e, às vezes, o texto nem trata exatamente daquilo que a manchete fala. Já o título, não. O título costuma ser o coração do tema do texto. Enquanto o subtítulo, muitas vezes, responde a essas perguntas que eu fiz aqui no começo. Então, ali, pelo subtítulo, você consegue resumir toda a notícia. Ah, estou com pressa, não tenho tempo para ler esse texto aqui. Se você ler o subtítulo, você já vai saber do que trata aquela notícia. Mas, provavelmente, isso vai despertar a sua curiosidade para saber mais detalhes a respeito daquele tema. E aí, só indo até o corpo do texto mesmo. No corpo do texto, essas perguntas serão respondidas no início do texto. Quem? Como? Por quê? Aquelas perguntas todas que eu fiz, né? Quem? Como? Por quê? Onde? O quê? Tá certo? Essas perguntas vão ajudar o leitor, o jornalista, a colocar todas as informações sobre o que ele vai falar ali naquele início de texto. E aí, isso vai orientar o leitor sobre quais são os pormenores. Então, ao longo da notícia, outras informações vão sendo dadas, alguns detalhes. Algumas notícias, por conta da urgência dos assuntos, por conta da necessidade de consumo de informações que a sociedade tem, algumas notícias nem respondem a todas essas perguntas. Por exemplo, a pergunta por quê. A pergunta por quê é uma pergunta que tem a ver com causa. Nem sempre o fato que é noticiado tem uma causa muito clara. Então, as outras perguntas, quem, o quê, onde, costumam ser respondidas, mas a pergunta por quê, às vezes, nem é respondida. Isso vai ficar a cargo da reportagem, que é um outro gênero que a gente vai falar depois com vocês, mas que, basicamente, é como se fosse uma notícia mais aprofundada, um pouco mais detalhada, um pouco mais analisada. Então, para provar que não é a coisa mais complicada do mundo redigir uma notícia, eu respondi a essas perguntas antes de escrever uma notícia e aí, a partir disso, é que eu escrevi o texto. Essa é uma dica para você. Se você quer escrever sobre um determinado assunto, responda a essas perguntas que a gente fez aqui durante a videoaula e depois você vai redigir o texto. Então, acompanha comigo aqui as perguntas e depois o meu texto. Quem? O município de São Paulo. O quê? Recebeu o certificado de eliminação da transmissão vertical do HIV. Onde? Em São Paulo. Quando? Dia 13 de novembro de 2019. Como? Ao apresentar uma taxa muito pequena de indivíduos infectados pelo HIV no nascimento. Por quê? Esta é uma das prioridades do Ministério da Saúde. Então, respondendo essas perguntas agora, vamos aí à minha notícia. São Paulo recebe certificado de Ministério da Saúde. Observe o meu verbo no presente. Recebe certificado de Ministério da Saúde. Isso garante maior longevidade à minha notícia. Se eu coloco recebeu, a notícia fica velha rápido. Olha o lead. O município de São Paulo recebeu do Ministério da Saúde um certificado por ter alcançado um índice quase zerado sobre infecções por HIV de mãe para filho. Agora o corpo do texto. A cidade de São Paulo recebeu um certificado do Ministério da Saúde dia 13 de novembro que atesta que o município conseguiu eliminar a transmissão vertical do vírus HIV, ou seja, de mãe para o feto. No país, já são três cidades que recebem o certificado de eliminação da transmissão vertical do HIV. Curitiba, o Moarama, ambas do Paraná e agora a capital paulista. Uma das principais metas do Ministério da Saúde é atacar os efeitos das infecções sexualmente transmissíveis e minimizar a transmissão de tais doenças. Nesse sentido, o certificado visa a estimular os municípios a zerarem essas transmissões que se dão não só no período gestacional, mas também no parto e no aleitamento. As cidades que podem ser certificadas são aquelas com mais de 100 mil habitantes e que possuam uma taxa de 0,3 de infecção vertical por HIV. A Organização Mundial de Saúde aponta que 17 países já conseguiram zerar essas transmissões, mas que o Brasil, ainda que tenha progredido no combate ao problema, não está entre eles. E de volta aqui aos nossos slides para a gente dar seguimento. Vocês viram aí um pouquinho sobre o gênero textual notícia, né? O gênero notícia é um texto que divulga um fato ou acontecimento veiculado principalmente por jornais, revistas, rádios, impressos, eletrônicos, né? Ou televisivos. Por ser um gênero massivo de comunicação, atinge a todas as chamadas da população, trazendo informações e contribuindo para a formação de opinião. E lembrando mais uma vez o que o professor disse lá no vídeo, né? Que a notícia, ao você escrever uma notícia, ela deve ser feita de forma impessoal, né? É imparcial também, ou seja, eu não posso me colocar dentro da notícia e nem posso ali optar por um lado. Eu tenho que passar a notícia tal qual ocorreu, né? O acontecimento, certo? De forma imparcial. Esses textos, eles são dinâmicos, atuais e periódicos. E como não é qualquer fato que vira notícia, ele deve ser marcado pelo inaditismo, né? E gerar interesse e vinficação no leitor. Olha que legal. Esse tipo de gênero textual, né? De notícias, ele é bem dinâmico. Por quê? Porque eles são atuais. Não é igual um livro que você pega aquele livro, aquele livro ali tem 10, 20, 30 anos e está do mesmo jeito. Quando a gente fala de notícias, elas acontecem diariamente, o tempo todo nós temos notícias. E o que marca esse tipo de gênero textual é o ineretismo, ou seja, notícias inéditas, né? Que aí vai gerar interesse e identificação no leitor, a parte ali, por exemplo, na parte do título, né? Ou, dependendo do tipo de texto, né? De situação que aconteceu ali, a manchete também, ela é bem chamativa, né? A linguagem, necessariamente, deverá ser clara, objetiva e precisa, isentando-se de qualquer possibilidade que, porventura, tenderem a ocasionar múltiplas interpretações por parte do receptor. Então, ao escrever uma notícia, vocês precisam ficar atento ao tipo de palavra, né? Vocês devem ficar atentos ao tipo de palavra que vocês vão colocar dentro do texto para que não gere um duplo sentido ou múltiplas interpretações, né? Diante daquela situação. A linguagem, ela tem que ser bem clara, né? E quanto menos palavras vocês usarem para poder dar a notícia, ou seja, quanto mais curto e rico for o texto, melhor será a notícia, né? Ela vai chegar de forma mais rápida, de forma mais precisa, né? A depender de como você organiza ali. Não é igual uma história, que você vai contando uma história para gerar curiosidade, para poder ler mais páginas, 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 não. Já no título, o título, ele é meio que um resumo da notícia, né? A partir do título, você já sabe o que tem ali dentro. Já no caso, quando você escreve um livro, né? Ou quando vocês estão lendo o livro, vocês percebem que o título é só uma forma de chamar, mas que te deixa curioso para saber o que é a notícia, não. A notícia, logo ali no título, você já sabe de que se trata o assunto. E a partir do tipo de assunto, né, que está lendo o título, ela pode interessar ou não esse leitor. A notícia, ela é composta por quatro partes, né? Manchete, ou em título, né? Porque a tradução é só uma manchete. Aí nós temos a manchete, que é aquela parte que chama a atenção, né? Do leitor, a manchete de jornal, né? Que é o chamamento à leitura do texto. Aí nós temos o título principal, né? Que seria essa manchete. E nós temos o título auxiliar. E com esse título auxiliar, nós também podemos ter os subtítulos, que não é obrigatório. Mas a depender do tipo de notícia, nós também vamos ter ali também os subtítulos. Mas, geralmente, a manchete, o título, aí tem o lead, né? Que é meio que um resumozinho do que tem ali dentro da notícia. E o corpo do texto. Então, vamos aí. Manchete ou título principal? Geralmente, apresenta-se grafado, de forma bem evidente, né? Convito a despertar a atenção do leitor. Título auxiliar funciona como um complemento do principal, acrescentando-lhes algumas informações, de modo a torná-lo ainda mais atrativo. E o lead, né? Que em inglês é lead. Corresponde ao primeiro parágrafo e normalmente sintetiza os traços peculiares condizentes aos fatos, procurando-se ater aos traços básicos relacionados a ser seguido indagações. No lead ali, a gente encontra quem, onde, o quê, como, por quê, quando. E o corpo da notícia, que relaciona-se à informação propriamente dita, procedendo à exposição de uma forma mais detalhada no que se refere aos acontecimentos mencionados. E, assim, nós vamos à nossa proposta inicial, que é transformar fábulas em notícia. Será que vocês conseguem transformar essa fábula aí, de chapeuzinho vermelho, em uma notícia? O gênero textual é fábula, né? Mas será que a gente consegue transformar essa fábula em uma notícia? A PRO, ela transformou essa fábula em notícia. Eu vou apresentar para vocês como ficou o meu jornalzinho, tá? E eu desafio vocês a pegarem também uma fábula e transformar em notícia. Se vocês fizerem isso, escrevam aqui no chat, né, como é que foi e tal. Ou fotografe, manda para o chapéu de vocês, ou divulga na internet, né? E marque ali a Seduc, a história de vocês, para a gente acompanhar e ver como é que ficou a notícia de vocês, tá? Olha só. A história do chapéuzinho vermelho, todo mundo sabe, né? Todo mundo acredita que já leu ou já ouviu. E é quando a mãe da chapéuzinho vermelho entrega o doce para a menina e pede para ela levar até a avó que se encontra doente. Pede para ela não falar com o estranho. Ela encontra o lobo na floresta, conversa com o lobo, desobedece a mãe, então, né? Conversando com o estranho. E ele direciona ela a outro caminho, um caminho mais longo para a casa da avó, para dar tempo para ele chegar primeiro. Lá, ele, em algumas histórias, diz que ele engole a vovó. Em outras histórias, diz que ele prende a vovó no armário, né? Veste a roupa dela para aguardar a menina chegar até que ele ataca a chapéuzinho vermelho. E, diante dos gritos, aparece um caçador e mata o lobo, tá? E como é que ficou a notícia? Vamos lá? Olha o nome do nosso jornal. Jornal Mirim. Ano 1, que a gente está fundando agora, né? O nosso jornalzinho. Número 1, que é o primeiro jornal. Segunda-feira, 3 de maio de 2021. Jornal do dia. Criança é atacada por lobo. Olha a nossa manchete. Criança é atacada por lobo. Criança e avó são perseguidos por lobo no interior da casa da avó. Aqui nós temos um lead, porque fala quem e onde, né? A gente poderia também colocar quando. Por exemplo, na noite de ontem, criança e avó são perseguidos por lobo no interior da casa da avó. Nós temos aí um lead. E o corpo do texto. Uma casa, próxima à floresta, aconteceu uma cena apavorante. Uma criança, conhecida como Chapeuzinho Vermelho, estava indo visitar sua avó quando foi atacada por um monstruoso lobo. Felizmente, após ver os gritos vindos da casa, um caçador apareceu e conseguiu salvar a criança e a avó. Não sabemos se há mais animais como este a solto. Logo, fiquem longe da floresta. Para quem mora nas proximidades, fiquem em casa e mantenham as portas fechadas. O Ibama investiga a existência de mais animais como este na floresta. Olha só. Chapeuzinho Vermelho virou notícia. Está vendo? Nós transformamos um gênero textual fábula em um gênero textual jornal. Notícia, né? Notícia. Que é o que nós temos aí no jornal. Tá? E falando sobre fake news. Que é um grande problema do momento. O que significa fake news? Quem é que sabe, escreva aí no chat. Eu acho que todo mundo já ouviu falar em fake news. Vocês já ouviram falar em fake news? Vocês já viram alguma fake news? Vocês já fizeram alguma fake news? Já passaram alguma fake news adiante? Pois é. Não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdade. Mas foi com o advento das redes sociais que esse tipo de publicação se popularizou. A imprensa internacional começou a usar com mais frequência o termo fake news durante a eleição de 2016 nos Estados Unidos. Na qual Donald Trump, né? Tornou-se presidente. Fake news é um termo em inglês e é usado para se referir a falsas informações divulgadas principalmente em redes nacionais. Então, são notícias mentirosas, né? Inverdades que são divulgadas aí, principalmente em redes sociais. E vocês sabiam que passar, criar fake news já é um crime, né? E passar adiante essas fake news também é crime. Então, o crime não é só para quem inventa, né? Quem fala falsas verdades, né? Quem faz criações de notícias. Não é só quem cria fake news que está cometendo um crime. Quem passa adiante, quem transmite essa fake news também está cometendo um crime e pode ser punido por isso. Então, não compartilhem fake news, certo? Aí, nós temos algumas fake news, né? São notícias falsas, tá? Foram divulgadas e aí tem que ter todo um processo ali para poder desmentir isso aí. Então, olha o primeiro. Coronavírus no Espírito Santo. Cartório registra primeira criança com o nome Alkingel. Olha que absurdo, gente. O nome de uma criança Alkingel, em homenagem aí à Covid. Que coisa! Será que é verdade? Mentira! Fake news é falso! Olha aí na outra notícia falsa. O novo coronavírus veio de morcegos e cobras. Mentira, gente. Fake news também. E aí, o Ministério da Saúde teve que ir lá e fazer uma advertência, né? Advertir aí, ó. Isso é fake news. Essa notícia é falsa. Não divulgue. Olha outro. Novo coronavírus. Isso é o fim do mundo. Olha que foi passado pelo WhatsApp, tá vendo? Encaminhado, ó. China busca aprovação do tribunal para matar os mais dos 20 mil pacientes com coronavírus para evitar a disseminação do vírus. O mais alto nível do tribunal da China, o Supremo Tribunal Popular, deve aprovar nesta sexta-feira a matança em março de pacientes com coronavírus na China. Gente, essa notícia, ela é falsa. É fake news. Por que que é falso? Não há nenhum registro, audiência no Supremo Tribunal sobre esse tema. É fake news. Então, o Ministério da Saúde, ele adverte. Isso é fake news. Essa notícia é falsa. Não divulgue notícias falsas, certo? Como é que a gente faz para a gente não cair nesse boato de internet? Primeiro, confira a fonte da notícia. A fonte tem credibilidade? Ela é reconhecida? É um jornal, por exemplo, né? Que é bem conhecido e tal? Use o bom senso. Seja um pouco cético em relação ao que lê. O que é ser cético? É não acreditar no tudo que você escuta, em tudo que você vê, né? Tem que ser cético. Tem que duvidar um pouquinho quando a gente vê esse tipo de notícia. Leia a notícia completa, não só a manchete. Porque, às vezes, a manchete engana. Esses dias mesmo, eu estava ali acompanhando a rede social e falou sobre um artista, né? Tal artista perde seu companheiro. Quando você vê uma notícia dessa, você imagina o quê? Nossa, o marido dela faleceu. O namorado dela morreu, né? E aí, quando você abre essa manchete, né? Quando você abre para você ver o corpo do texto, tá lá, artista pulando de tal perdeu hoje o seu cachorrinho. Olha só. Se a gente tivesse ido só pelo título ali, só pela manchete ou manchete, né? A gente iria passar uma informação errada, né? Então, leia a notícia completa. Veja se não é notícia velha. Às vezes, é uma coisa que fica no celular atrás. E aí, a gente, por exemplo, vocês viram uma notícia do ebola, né? Ebola chega ao Brasil. Aí, o ebola fala uma notícia que aconteceu lá atrás. E aí, vocês vão passar a informação como se tivesse a nossa... Além do coronavírus, ainda tem o ebola. Não, isso é fake news, né? Por quê? Vocês estão passando uma notícia que é uma inverdade, né? E ainda atrasada, né? Não caiam no alarmismo. Geralmente, aquelas notícias que têm bumba, notícias em tom mais alarmistas, elas não costumam ser verdadeiras. Então, não caiam nisso, né? Alguns notícias são verdadeiras, mas elas estão desatualizadas. Que é o caso que eu disse a vocês, né? Vamos pegar uma notícia do ebola lá atrás e trazer como uma notícia atual, né? A notícia parece bizarra ou absurda? Então, há uma boa chance dela não ser verdadeira. Também é uma dica aí. Há páginas especializadas em inventar e divulgar boate. Então, é preciso evitar esse tipo de página, certo? E falando sobre biomas, né? A gente vai sair um pouquinho aí sobre o gênero textual notícia, mas a gente vai voltar daqui a pouco. E falar um pouquinho sobre biomas que a gente também vai utilizar aí nessa aula de hoje. Estamos descobrindo as riquezas espalhadas pelas regiões brasileiras. E hoje vamos conhecer uma lenda da região centro-oeste que abriga um idioma incrível. O Pantanal. É lá que mora o aventureiro Gabriel. Lembra que apareceu na aula passada, quando a gente estava falando sobre os aventureiros? Lembra-se dele? Pois é. Nós vamos agora assistir ao vídeo, né? A lenda do Minhação do Pai. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Conta a história do Pantaná, que no fundo do rio Cuiabá, no Poço do Pari, existe um terrível animal. É uma mistura de serpente com minhoca. Conhecido por todo mundo como o Minhocão do Pari. Seu Parmiro, um velho pescador e também o melhor tocador de viola de coche daquelas bandas, contavam essa história para os seus dois netos, Catarino e Gumercindo. Bem debatido da sombra de uma árvore, na beira do rio, entre uma música e outra, naquela rústica viola de coche. É uma mistura de coche. Ninguém viu esse bicho ainda. É maior que um navio. Ele faz um riboliço na água, vira inteca noa de pescador, que atumenta ele pescando com bomba. Ou então com tarrafa. Olha aqui, seus crianças. Não mexam com o Minhocão. É, meio assustados e metade sem acreditar nas palavras do avô, os meninos saíram aprontando para aproveitar o resto do dia quente em brincadeira de banho de rio. Minhocão do Pari é uma história muito antiga. Dizem que até o esguito Monteiro Lobato, aquele do sítio do Pica-Pau Amarelo, não tem? Dizem que esteve aqui fazendo investigação a respeito do Minhocão. Ele achava duas coisas. Ou era história verdadeira mesmo, ou então aqui tinha petróleo. Na verdade, isso mesmo. Tudo por causa disso que dá movimentação da água. Ou era o rabo do bicho, era lá no fundo do rio. Ou era gás sendo liberado dos poços de petróleo. Já imaginou o petróleo no rio Cuiabá? Agora, quando diante? Acredito mais no Minhocão. Puta, Catarino. Você acredita nessa história de Minhocão do Pari? Ah, Minhocão pra mim é isca de pacu. Isso é conversa fiada de vô Palmiro pra assustar a gente. Enquanto conversavam, uma sombra de gantesca sem de olhos framejante Olhava os meninos silenciosamente. Era o próprio Minhocão do Pari. E o que nem briga de força no escuro? Ruim o que nem doa de dente? Assim que os meninos viram o Minhocão, Paralizaram de medo. Suas pernas não saíam do lugar. Tamanho foi o susto. Só se via o oizóio arregalado por dois guri. Quanto mais a fera se debatia, maior era o medo dos dois. A vontade era de sair dali voando. Mas as pernas não obedeciam. Corre, Gomercino. Cruz, credo, catarino. As pernas não obedecem. De repente, o Minhocão do Pari se aproximou bem pertinho dos dois pintos assustados. E ficaram mais surpresos ainda quando abriu-se uma trampa da cabeça do Minhocão e de lá saíram duas coisinhas bem esquisitas. Olá, sou o X2 e esse o X3. Vocês são as primeiras criaturas corajosas que não fugiram diante da presença de nossa nave. Na-nave? Sim, nós viemos do planeta Zidu. Há muuuito tempo, nossa terra virou pó e desintegrou. Então escolhemos este lugar pra morar. Escolheram morar no rio Cuiabá? A terra está passando por transformações. Seca, inundações, terremotos, maremotos e atos. Será um dos poucos locais onde a vida será preservada. E esta é nossa missão. Olha aqui, vocês são tão bons assim. Então por que assustam as pessoas que passam por aqui? É que a pesca predatória, a poluição dos esgotos estão destruindo o rio e temos medo que aconteça aqui o mesmo que aconteceu com o nosso planeta. Desintegração total? Ai, ai, ai. É melhor contar essa história logo pra todo mundo antes que isso acabe mal. Impossível. Se nos descobrem, estamos fritos. Viraremos cobalha de cientistas. Vocês vão ter que nos ajudar. Nós? Mas como? Alegre as pessoas sobre o perigo que a terra passa. Digo, pra não poluir o rio que nos dá água e alimento. Esse ano, vamos checar um pouco o rio para que fique alerta. Mas ajam rapidamente. Isso, professor. Este será o nosso segredo. Guardem pra sempre até que possamos revelar sem perigo. Agora que descobriram o mistério sobre o minhocão do Paris, Catarina e Gomesino juraram guardar segredo e fazer de tudo pra que as pessoas não destruam o Cuiabá. É porque dele depende a vida na terra. e vocês ajudem também e não falem nada sobre o segredo do minhocão. Senão... E voltando, né, gente, à nossa aula, vamos aqui para as orientações para a atividade. Gostaram da lenda? O que mais chamou a sua atenção? Agora, chegou a hora de vocês colocarem a mão na massa e transformar essa história numa notícia. Vocês vão pegar essa história aí que vocês acabaram de ver, a lenda, né, do minhocão de Paris. Pegue seu caderno e planeje a sua notícia de acordo com os fatos contados nessa lenda. Vamos planejar? O que que eu vou escrever? Sobre o que que eu vou escrever? Para quem eu vou escrever? Qual será o título da minha notícia? Isso tudo vocês têm que levar em consideração ao estar ali escrevendo a notícia, tá? E como é que vocês vão organizar os parágrafos? No primeiro parágrafo, relate o que, onde, quando aconteceu os fatos, né, os envolvidos ali no fato, certo? que, no caso, a gente teria um midi, né? No segundo parágrafo, desenvolva sua notícia. Aí, a gente vai começar aí dizendo as causas, as consequências do fato. Se quiser, ilustre aí também sua notícia. Agora, é só organizar seu texto, usar a criatividade e criar uma notícia aí surpreendente, certo? A nossa aula, ela vai ficando por aqui, a aula de linguagem, né? Mas, daqui a pouquinho, a gente volta com mais uma aula. Aproveite esse tempo para ir ao banheiro para lanchar e realizar a atividade construindo aí a sua notícia. Daqui a pouquinho, a gente volta, tá? Um beijo no coração de vocês e até mais!